A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 ... ... e aqui alguns afianques e despedimos o meu Deus Tinha do mundo , eu sei que você está ali A mocha está ali A mocha está ali foi só que eu sei mas a mocha está ali mas não sei eu disse, você espera no meu Deus ainda esteja a morte Se não fornecer, não é? 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 Oh my God, fine. Hi, Appu. Hi, Dere. Oh, my sweet, Appu. No, Appu, not at all. I enjoyed it like anything. Hello, Uncle. Hi, Auntie. How are you, baby? Fine, thank you. Malou. Gia, apa hujul? Look, your heart will be gone. Duna. Black to me. I've been told to do a lot about me. I've been told to do a lot about me. No, I've been told to do a lot about me. I'm telling you. I'm telling you.